Olá, tudo bem? Eu aqui num cenário só um pouco improvisado. Gente do céu. É... O que eu falo? Primeiramente, peço que deixe o like, curta, compartilha, se inscreva. E isso é... É... Eu já lavei meu rosto com... Eu vou deixar o takezinho, tá? Um pouco depois. Com esse sabonetinho que eu vou deixar no take. Da Abelha Rainha. E passei o hidratante... Esse aqui, que eu também vou mostrar, tá? Da minha make, que me arde os olhos, mas eu acho ele super bom. Eu já vou passar para o próximo passo, que é o primer. Tô com ânimo pro Natal? Não. Esse vídeo é mais figurativo do que qualquer outra coisa dessa vida. Vou passar na cara inteira. Como vocês podem ver, tá terrível aqui o negócio. Gente, não tá fácil. Meu Deus do céu. Tanta porrada que fiquei embelada. E a cara nem sabe o que tá fazendo na vida mais. Deixar ele secar, se eu ouvirem barulho, eu dê. A gente falou, já sabe, é a minha família. Estou sem comer, então as chances de eu começar a passar mal no meio do vídeo, são muito grandes. Eu vou fazer uma camuflagem aqui com batom vermelho líquido. Porque tá feio o negócio aqui. Agora sim, fiquei linda, né? Maravilhosa. Corretivo do meu tom, torcinho, para camuflar. E não ficarmos vermelhos, nossa. Esse aqui é o da linha Fuse, da Ruby Rose, Carmel. E o batom, eu nunca soube a marca, desde que eu comprei. Você já matou o bem antigo que eu tenho. Ai, Jesus Cristo. Não me descer esponja, me entreteno. Eu já vou vim com a base por cima. Essa é a Natural Nook. Dois, bege dois. Burinque. Já sabe, né? Aqui, Carmel. Base, porque precisa de uma coisa mega power. Como eu não me descer esponja, pegar a minha Perfect Glow, vou molhar aqui a bandinha dela. Eu não gosto de usar muita coisa, muito bem. Ele já vai fixando, já vai... Fazer aquela máscara. E eu vou dar... Nossa, olha como já copra. E eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou mil anos aqui, só. E eu estou arranhando, tá? Para variar. Nossa, as olheiras estão profundas, Jesus Cristo. Como é rosado aqui, não tem problema, porque... Vou usar o blush. Mais uma base, como correr agora. A L1, da Ruby Rose, que ela brancona, com uma iluminação. E vamos ver se cobre essa unheira, porque Jesus Cristo. Ó Deus, a minha causa. Vou tentar passar aqui na zona de colher. Aqui, mas o mundo está correto. Vamos já vir com o pó translúcido. Esse é o matificante, minha Fuse. Mais hiena, mas tudo bem. Focou morrendo. É asfixiado aqui, muito bem. Deixa eu cozinhar. Meu Deus do céu. Focou morrendo. Ah, Jesus Cristo. Eu vou passar contorno, meu Deus do céu. Ele não cabe em mim o meu vestido. Eu vou passar o contorno já com a base ainda molhada aqui. A copa e o céu. Deixa eu entrar agora. Esse ali é um cabuque, esse aqui. É o origem. Vocês sabem que fixa melhor, né? Eita! Que nojo! Gente do céu, essa paleta está me matando. A lei da minha rinita. Essa é a paletinha profissional da Ruby. Usei esse último tom mais escuro. Vou deixar tudo cozinhando, assentando, enquanto arrumo o meu nariz, que está escuro. Ai, que raiva. Esta! Eu vou fazer minha sobrã com o pincel da Colortrend. Sei lá que cor que é, eu sei que é um tom mais, é marrom, mais avermelhado e bem escuro ao mesmo tempo. Ele deixa, eu gosto que ele deixa as palinhas bem alinhadas. Deu aqui o jeito, a notícia com o dedinho mesmo. Fica mais natural. Acho que eu meio que virei a filha da Cala aqui. Tudo bem. Como sempre. O que eu pensei pra esse ano? Nada, gente. Porque o meu filho tá um calo. A vontade de rir é grande, marrado e chorar é mais. Por último, eu pensei num fundinho. Eu vou usar um pincelzinho aqui mesmo, meu Deus como fala. Vou pegar um fundinho marrom. Extrair esses dois tons aqui que vocês estão vendo aí. Passar pela minha pálpebra e fazer um esfumado vermelho. Exatamente isso que vocês estão vendo. Pegar este. É isso aqui mesmo. Tem um outro mais forte, mas eu deixei pra lá, então é esse. E aqui, daí, vamos tentar um pouco de delicadeza, coisa que eu não tenho pra sumar. Movimentos circulares, ficar um arredondado, mas levemente puxado no final. E como eu tô técnica, né? Meu Deus do céu. Que profissional, não é? Beleza. Douradão. Não sei, natal, me remeto a dourado. Aqui, no meio. E no ponto lacrimal. Mas ainda vou, acho que é forçar com iluminador ali, mas também. Volta, dá mais uma esfumada. Misturar um pouco do marrom também, só dar um tchuc. Tchuc. Pronto. Tão champanhe, pontinha do dedo, abaixo, aqui da minha lacrimal. Da minha lacrimal. Minha curva aqui, da sobrante. Tchuc, 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 tchuc. Minha lacrimal, agora sim, minha lacrimal, que dá mais uma estourada em tudo que a gente quer brilhar, nem que seja trancada no quarto chorando. A gente quer ver o marrom. Né? Limpar o meu pincel. E vamos espalhar este break. Algo me diz que vai tirar uma pele com flash estourado na foto, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Para o resto da minha pele, eu vou pegar um tom, mas vou misturar estes dois, mas da minha cor, obviamente, né? O meu lip tint guerreiro, que está indo para mais um ano. Passa aqui, ó, pensar o Kabuki, o Totó está louco, todo mundo falando, quem vê se está um agito aqui mesmo, tá? Espalhar rápido para não marcar, mas a intenção vai ficar parecendo um palhaço mesmo, assim, porque eu adoro. Passa aqui mais isso também um pouquinho, e rápido. Rápido, que o negócio aqui tem que ser rápido. Ah, esqueci. Não precisa fazer tão, ou se for fazer, eu faço menos afoito que eu, aqui eu estou com fome. E estou com pouca memória, então, porra, já deu nove minutos. Meu Deus, eu quero que seja um vídeo compacto. Rápido, meu Deus do céu. Eu mereço. Contorno no nariz. Eu não peguei um pincel para limpar na mão. Mesmo tom. Aquele mesmo escuro. Puxa o pincel para chamar o Michael Jackson. Põezinho mais claro, primeiro, pontinho do dedo. Ilumination, eu quero, você já sabe né, tem que brilhar Brilhar mais que as luzes da cidade, nunca vai ver ela Mas, entendido né, pronto, delineado, gatinho não pode faltar E que eu não passe mal agora, porque eu tenho que fazer isso aqui rápido Igual que é tremida, já sabe né, foi, 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 esse boi que eu acordo Ai, eu vi sobre o Flamengo no Natal, ninguém merece, Jesus Cristo Eu conheci o meu salado e falo, agora eu tô gravando esse ano Calma Depois do delineado, pode, antes não E tem a máscara de cílios também Ó, a U delineadora da Avon Essa aqui, o Ilumination é a Tropic da Ruby Rose A cena gente, o detalhe em verde, porque Natal pra mim tem que ter verde Então eu vou pegar a minha Be Bold, a outra era Be Fantasy É Fantasy? Chegou a sair o nome, não sei É, eu vou pegar esse tom de verde, vou passar aqui abaixo, ó Normal, eu passei máscara, puxa um pouco aqui no delineado Eu passei, meu Deus do céu, faz correr no nariz Ascara de cílios só na parte de cima, porque a mistura de baixo tem muito um cotoquinho Ele arranca, ó o nariz Um verde assim É bem natal mesmo Aqui, o que eu quero falar, é um remenho, ele é mais fechado, carninho Ele é mato, ele é muito fã Meu Deus, como é que a família fala aqui? Não sei Bruma Eu trouxe o ventilador no Decton, eu não sei Eu achei, tava jogado no canto Agora eu vou soltar o cabelo Gente, eu fiquei assim por hora Clássica Porém, bonito, natalino E eu já te dou o Feliz Natal agora Feliz com a Milância, daqui a pouco preciso, tô passando mal já É, maquiagem Te desejo um Feliz Natal Que todos nós nos recuperemos, seja qual seja os nossos males E eu vou mostrar a minha produção de férias Acaba lá Beijos da gorda, tchau, tchau Feliz Natal, Merry Christmas Feliz Natal, Merry Christmas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho